Eu fico deitado, escutando o barulho das pás e das picaretas, contra aquela parede. Aí eu rezo pro sol bater na cortina antes da parede cair. Eu nem rezo, eu desejo. Às vezes dá certo, o sol ganha das pás. Mas na maioria das vezes, as pás ganham do sol. E aquele cavalo lindo. Eu dei um tiro na cabeça dele. Eu vou partir seu coração. Já está partido. Você perdeu a sua esposa. E seu irmão também. Achei que iria mudar. Mas isso não mudou você. Acho que nada muda você. É, mas vocês são do bem. É, eu sou do bem. Até não ser mais. Aí sou do mal. Eu te avisei, Tony. Aqueles ciganos são os inimigos que você não vai querer ter. Diz que tudo isso foi um mal entendido e que não queremos problemas. Você vai procurar por ela? Ela está no passado. E não me importo com o que está no passado. E o que está no futuro também não me importa mais. Então com o que você se importa? Um minuto. E o que está no passado? E aquela mulher... É... Uma mulher que eu amo. Cheguei tão perto. E eu quase... Porra! Eu quase consegui! Que você e eu somos opostos. Mas também somos iguais. Nós odiamos as pessoas. E elas nos odeiam. De volta. Até o final do dia. Seu coração será partido. Já tem problemas demais. Não é, Tommy? Whisky. E cachimbo. A guerra mudou você? Ele sabe que você é o chefe. E quer encontrar com você. Vai falar com ele? Não. Não se negocia quando se está em desvantagem. Na França eu me acostumei a ver homens morrendo. Eu nunca me acostumei a ver cavalos morrendo. É horrível. O homem que eu falava nem falava quando voltou. Nem uma palavra. Que pena, Sr. Shelby. Eu queria muito matá-lo. Perigoso, meu cavalo. Muito selvagem para escorrer. Não aceitava rédeas no chicote. Devia ser um cavalo de guerra. Ele se cansou do pasto. Não aguentou a vida de paz e desistiu da vida. E agora está livre. Suicídio. Às vezes isso é um traço de família. Você tem que continuar. Você é cigano. Não pode ficar parado ou tudo isso te alcança. É, Tomichão. Se é guerra que quer, então vamos ter uma guerra. Prometeu ao médico só beber quando escurecer. Já estou na escuridão, Francis. A verdade é que nós já morremos juntos, uma vez. O Arthur, eu, o Daniel Spang, o Fred Thorne, o Jeremia e o John. As tropas bateram em retirada. Não sobrou munição. Ficamos esperando a cavalaria chegar para acabar com a gente. Enquanto isso, o Jeremia disse que devíamos cantar no meio do inverno sombrio. Mas fomos poupados. O inimigo nunca chegou. E concordamos que tudo o que veio depois foi lucro. Quando nossa hora chegar, todos vamos lembrar. Você lembra que Deus te poupou. Mas o que fez com esse tempo extra que Ele te deu, Thomas? No meio do inverno sombrio. No meio do inverno sombrio. Não pode ser um pouco mais escurecer de引adinho. E aí E aí E aí